Se seu corpo se arrepia Se sentires também o sangue ferver Se a cabeça me achar Um espaço de ferro e estubra de astral Se ao pisar no solo o seu coração dispara Sem nariz, sem transe, sem ser daqueles tia Se comer esforços, quiser confete de carapau Se no andar te encher de emoção Se o corpo te impressionar demais Pode porque são de lá os seus ancestrais Pode crer no achar dos seus ancestrais Pode crer no achar dos seus ancestrais Se seu corpo se arrepia Se sentires também o sangue ferver Se a cabeça me achar Um espaço de ferro e estubra de astral Se ao pisar no solo o seu coração dispara Sem nariz, sem transe, sem ser daqueles tia Se comer esforços, quiser confete de carapau Se no andar te encher de emoção Se o corpo te impressionar demais É porque são de lá os seus ancestrais Pode crer no achar dos seus ancestrais Pode crer no achar dos seus ancestrais Quero apresentar a nossa percussão Diretamente do Uruguai Representante do tambor banco Lá do Uruguai Fazendo aquele candombio O nosso professor Fabrício Reis Todo respeito Fabrício Reis Diretamente da Bahia Residente do Rio de Janeiro Alabê de Oxóssi Júnior Crispim Cossi Aue, Cossi Orixá Sem folha não tem vida Sem folha não tem orixá Filho da folha Filho de Ossain Representante da família tradicional Do candomblé do Rio de Janeiro Família Encarnação Faiomi 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 trouxe torcida aí Essa é a nossa percussão Essa é a nossa verdade Esse é o nosso tambor Desocupando também esse espaço aqui Pode crer no achar dos nossos ancestrais E é por isso que ele está aqui Coisa linda, coisa linda Pode crer no achar dos nossos ancestrais 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 Seba dos Ancestrais Boa noite, gente